Leon BR, o melhor dos clipes eu sinto agora pelo menos no chat dele não xinga ele coitado vai vai seu otário vai Vi errr eu vou vejo a live dele isso vai besta vai aqui é paulo não tem jeito, paulo v�가 sem querer olha ó ó ó tá atirando Vi? Aqui é o Paulo, fala se não é a vingança do Paulo, é o Karma gente, o Karma vem a vida cobra, vou mandar pra ele.